Sacude o Ramin, baby! Aqui bota a pressão, mas hoje eu quero que pelada fazendo o meu paixão E eu quero o meu, 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 o meu. É o Sali do Porrozeiro! Chama! Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer os planos Tá ligado que o Gil ponto aqui bota a pressão Mas hoje eu quero tu pelada fazendo no meu colchão Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer os planos Tá ligado que o Gil ponto aqui bota a pressão Mas hoje eu quero que o pelada fazenda o meu coxão Agora mais que der, pode ser pra fudê Hoje eu quero o meu o meu beijo pra te desfazer O teu jeito que eu me amar Seu ato, meu jago ralo 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 Salinha, é isso aí, baca Pisa, 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 bebê Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer uns planos Tá ligado que o Gilão aqui bota pressão, mas hoje eu quero tu pelada fazendo o meu colchão Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer uns planos Tá ligado que o Gilão aqui bota pressão, mas hoje eu quero tu pelada fazendo o meu colchão Quando ninguém estiver, Bryan porque eu escolhia Hoje eu quero você, isso mas me desvazer O meu jeito é que eu me amava Sign del Joao Rao, sem precisagem pão na goma Sign del Joao Rao Ex기자 e fundo na goma Sign del Joao Rao Legenda por Sônia Ruberti